Expo Frutal 2016 Aqui na sua casa, com certeza, abrindo o seu curral bem pesado Tá aí o Igor de Souza no fuso E da 2D Um animal ágil, rodando a favor da mão dele E o animal tá buscando espaço, pedra rodando, jogando a cabeça Aquilo ali tenta confundir o banhadeiro, mas ele veda, ele é experiente Fecha nos oito Esta é a Copa M.A.R. Rodeio, pesado no Brasil Seu goiano, ele tem sete motos, um carro Vai no todo o território do Paulo Emílio, do Paulo Emílio Jogou, segura na canhota, vai na contramão Ajeita, ajeita, voltou Parou no boi, colado, colado Bate palma pra ele, sensacional Pula fora É, Rodrigo Alves no território do Paulo Emílio Brasil Rural TV Transmitindo o melhor do Rodeio em touros O portão do Luiz Tintas Funcionou, Bruno Ribeiro Olha, Cuiabano, um time de ponta está presente Frutal Duas montarias, dois a zeros pros competidores Numa montaria tecnicamente perfeita Eu sou fã do estilo de montar esse goiano Na contramão dele Ele veda os oito Vamos aguardar os números Grife, os vaqueiros Para quebrar com tudo ao vivo É finalista mundial rodando todo Vai nele Tá na corda, tá rodando A boiada é puladeira, tá no jeito É espetáculo De oito segundos Palmas Já foi Esse Parada do finalista mundial Tá nos top do mundo Bruno Ribeiro É, tá aí o Rook of the Air Da PBA nos Estados Unidos Em 2011 Campeão de Colorado Spring Numa montaria tecnicamente perfeita Eu sou fã do estilo de montar Na contramão dele Ele segura a corda americana Com a mão direita E o Toro articula as quatro patas Bem avaliado em todos os quesitos Cooper Cred Implementos Rodoviários Vai embora No mestiço Rodador Pulador Tá na mão Acompanha ele Frutal Bate palmas O grande campeão Controla na corda Palmas Tocou a buzina Ver se deu tempo aí Bruno Ribeiro Sinal de positivo Gerson TC Mais uma montaria sólida Tá aí o Toro Mexicano Da Cia João Paulo Lá de Morragudo Esse Toro foi adquirido No leilão Arena Rodeio Em São João do Boa Vista E um Toro que apresenta Todos os quesitos de avaliação Pulo com esse giro Intensidade Dificuldade Um trabalho brilhante Vamos aguardar os números M.A.R. Um mundo diferente Dentro do seu evento É o campeão de Barretos De 2010 Prancheou Jogou na roda Não foi Não foi Voltou agora Jogou na contramão Vai Joga o corpo Faz o leme Sensacional Ajuda no joelho Dominou Parou Palmas a ele Pula fora Muito técnico Experiente Faz parte do time seleto Da ACR Time de campeões Tchau 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 Tchau